Cê nunca se deu valor, sempre foi meio largado Malandro você era daquele tipo folgado Te via todo dia, pouco com você falava, mas seu fim Mano, claro que eu já imaginava o dia inteiro Embaixo da sombra o verdadeiro parasita Em ti mano, qualquer um na inteira do litro de pinga Exposição você tinha, só pra fazer o errado Linha de frente na maloca, apetidoso nos assaltos Dinheiro que cê fazia, achava que era bem gastado Enchendo o rabo das piranha do Zé Povinho do seu lado Nenhum desses te ajudou naquele dia Me chamou a ambulância pra ver se te socorria Levou três pipoco na frente do boteco Catando mulher dos outros, achando que era esperto Desacordado, fodido, lesão irreversível E pra mais um paralítico Tá pagando um preço alto pelo mal que causou Você se esqueceu, mas o destino te lembrou Foi frio e calculista, achou que tava tudo bem Seu sofrimento é pelo sangue que cê derramou de alguém Tá pagando um preço alto pelo mal que causou Você se esqueceu, mas o destino te lembrou Foi frio e calculista, achou que tava tudo bem Seu sofrimento é pelo sangue que cê derramou de alguém Tá pagando um preço alto pelo mal que causou Você se esqueceu, mas o destino te lembrou Antes de acontecer essa tragédia contigo Cê vivia se arriscando, amante do perigo Duas doses de conhaque já mudava seu estilo Dentro do salão, era o rei da curtição De corrente banhada, cê pagava de patrão Oferecia cigarros pra moleque de onze anos E na sequência diabólica, seu mal ia plantando Agora a lágrima rola na cadeira de rodas Com vontade de voltar e mudar sua história Se sente agoniado tentando mexer as pernas Cê não pensava nisso quando ia atrás da pedra Ser o rei do dinheiro não era sua cara Tá vendo aí doidão seu remédio, sua mãe que plaga Não é aquela vadia que cê chamava de mina Que por ela fez de tudo, atirou nos mano da vila Tá certo um fim desses, ninguém merecia Mas plantou agora, colhe o fruto amargo da vida Seu caso foi sério, pra muitos serviu de exemplo Mas alguns bateu palma quando viu seu sofrimento Comenta o que dizia, sobre o que cê falava Comigo ninguém pode ter o corpo à prova de bala Tá pagando preço alto pelo mal que causou Você se esqueceu, mas o destino te lembrou Foi frio e calculista, achou que tava tudo bem Seu sofrimento é pelo sangue que cê derramou de alguém Tá pagando preço alto pelo mal que causou Você se esqueceu, mas o destino te lembrou Foi frio e calculista, achou que tava tudo bem Seu sofrimento é pelo sangue que cê derramou de alguém Sem resultado do adianto ao invés de receber Mano, você tá pagando, tá pagando o que tirou De quem nunca teve nada Descontrolado neurótico pra pôr pedra na lata Cada bingo de lágrima você é o culpado Tá na prisão sem muro, na cadeira condenado Não sai mais de casa, não recebe Visita seus parceiros, não correm só aqueles que te evitam Acabou a festa, se foi a alegria Sua depressão deu um breque na adrenalina O cachimbo caiu, as mina sumiu Seu castelo de ladrão em mil pedaços se partiu Compreende agora, sentindo o peso nas costas O mal que cê espalhou é pra você mesmo que volta O que aconteceu, só Deus pra dizer se cê merece Quando a gente acerta, ninguém lembra Quando erra, não esquece Hoje paralítico, não dá pra ser vingativo Mas vou te dar uma ideia do cu que te fez isso Ele mudou demais depois que te deu os tiros Tá repetindo os erros que por ti foi cometido E nesse rio de sangue vários manos envolvido E assim vai prosseguindo Logo ele vai pagar, não precisa se preocupar Que se planta, que se colhe Assim foi, assim é e sempre será Tá pagando um preço alto pelo mal que causou Você se esqueceu, mas o destino te lembrou Foi frio e calculista, achou que tava tudo bem Seu sofrimento é pelo sangue que cê derramou de alguém Tá pagando um preço alto pelo mal que causou Você se esqueceu, mas o destino te lembrou Foi frio e calculista, achou que tava tudo bem Seu sofrimento é pelo sangue que cê derramou de alguém Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí